São José é a inspiração e o exemplo maior do trabalho. São José é conhecido como carpinteiro, carpinteiro de Nazaré. E esses ofícios manuais que Jesus teria aprendido de seu pai. Apesar de educar o filho de Deus, ele também, através da sua fé, nunca deixou de ver o trabalho como uma benção de Deus, a fonte da qual tirava o sustento da sua família. A missa do trabalhador teve um sentido especial neste ano em que trabalhadores brasileiros passam por um momento bastante delicado. A reflexão do padre Luiz Paulo Soares foi um pedido para que governantes de todo o país tenham consciência de suas missões. É um grito da igreja nesta data, em socorro, em favor dos trabalhadores. Então, nesta data de 2017, a missa do trabalhador, mais do que nunca, nós pedimos a graça de Deus para que o senhor toque o coração daqueles que podem, de fato, intervir em favor do povo e não contra eles, já que são seus representantes. Durante a homilia, padre Luiz Paulo alertou sobre a morte dos direitos trabalhistas acarretada por essa reforma e falou sobre o posicionamento da igreja. O padre foi aplaudido. A missa encerrou a Semana do Trabalhador, organizada em parceria com vários grupos e movimentos sociais. Um louvor a Deus, um pedido para os fiéis, orações dos fiéis, para que os nossos governantes sejam mais sensíveis com a classe mais pobre, mais oprimida. É isso que prega a nossa Bíblia, é isso que prega para que nós tenhamos uma sociedade mais justa, mais igualitária, com distribuição de renda mais social. O padre diz que, em tempos difíceis, a solidariedade se faz ainda mais necessária e que é preciso empatia e fé para conseguir superar os obstáculos. Hoje, o Evangelho nos lembra a caminhada dos discípulos de Amaus, que estão voltando para trás, estão voltando desanimados. Talvez o que está acontecendo agora com o governo é uma proposta de retrocesso. Quantos corações duros, principalmente da classe, às vezes, um pouquinho mais favorecida, e estão, de fato, não reconhecendo nisso um grande problema para o trabalhador? Quantas pessoas, dado o seu estado social, estão contrárias até, inclusive, à igreja, se esquecendo que a igreja é mãe e mestra e que ela está se posicionando em favor daquele que ela defende, que é sempre o mais pobre? Glaucia Chiarelli, para a Rede Vida de Televisão.